Olá amigos desportistas do cotidiano, nesta data que estamos chegando com muitas informações do esporte. Dizendo que no próximo, no próximo não, agora na quarta-feira né, o Sub-17 do Brasil CTFF joga em Carlos Barbosa uma partida amistosa e sabe com que o nome do time é o Joga 10. Então é muito importante a preparação destes jovens jogadores da equipe coordenada aí pelo Renato Teixeira porque no próximo mês já vem aí o campeonato gaúcho da categoria Sub-17. A equipe de Farroupilha desde maio vem trabalhando mais que fisicamente com a coordenação também, orientação do professor Costela, do Renato Costela. O Giovanni Nunes também trabalhando muito na preparação também dos goleiros da equipe Sub-17 aqui de Farroupilha. Então o jogo é nesta quarta-feira em Carlos Barbosa. Também nós queremos informar que no futsal de integração nós teremos agora na sexta-feira, no Saturnão, a realização da quarta rodada desta competição que envolve grupos aí do segundo distrito de Farroupilha. O primeiro jogo da noite é Osbe contra os gringos, depois Jansen contra o São Marcos e depois o Santo André jogará contra o anfitrião, aí o Caravaggio no Saturnão. É uma boa oportunidade para quem quiser observar os jogadores de futsal do segundo distrito que estão participando desta competição. Nós queremos também informar que na noite da terça-feira aconteceu a segunda rodada dos veteranos. Então sobre isso nós vamos trazer mais informações no próximo cotidiano, aqui trazendo as preciosidades do esporte de futsal de veteranos. Queremos também informar que o SESC está realizando uma competição, logo vai realizar, agora tem as inscrições, no Senior Master, aqui a nível de estado do Rio Grande do Sul. Aqui de Farroupilha informações poderão ser conhecidas através do SESC aqui de nossa cidade. E no dia 18, agora reunião importante para tratar sobre o Campeonato Municipal de Bocha, Tiro e Ponto. A reunião será às sete da noite no local do CTG Rancho de Naldedes. É uma boa oportunidade, certo minha gente? Ah, e depois na quinta-feira eu vou trazer para vocês como é que foram os jogos pela divisão de acesso, como é que foi o esportivo com o Guarani de Camacuã, a União Frederiquense contra o Passo Fundo, certo? Então nós vamos nos encontrar lá e eu vou dizer isso tudo para vocês. Enquanto isso, exercite-se que faz bem para a vida.